São 7 horas e 52 minutos, nós já noticiamos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan o levantamento de algumas sanções pelos Estados Unidos que estavam impostas à Venezuela. De fato, isso vem acontecendo desde que começou a invasão da Rússia, a invasão da Ucrânia pela Rússia. O governo americano precisava de alternativas para comprar petróleo e levantou algumas sanções contra a Venezuela, que estavam em vigor contra a Venezuela. Houve um novo levantamento de sanções a partir do momento em que a ditadura de Nicolás Maduro se comprometeu a permitir que a oposição dispute de maneira igualitária as eleições do ano que vem, permitiu a entrada de observadores internacionais para garantirem a lisura da eleição do ano que vem e soltou alguns dos presos políticos que há na Venezuela. Bom, isso fez com que os americanos também dessem uma sinalização de boas intenções na relação com a Venezuela, levantando sanções. E isso levantou a lebre aqui no Brasil para a Petrobras, não é, meu caro Rodrigo Viga, que vê no levantamento dessas sanções ou em alguma normalização da relação dos americanos com a Venezuela, oportunidades para a Petrobras também aqui no país vizinho. O presidente Champo Prats falou sobre isso, não é, Viga? Bom dia. Fala, Colombo, bom dia para você, para a Lívia, para o nosso ouvinte e espectador e internauta da Jovem Pan. A Petrobras já fez parcerias e investimentos no passado com a Venezuela, inclusive havia uma jazida, uma reserva de petróleo, numa região conhecida como Carabobo na Venezuela, que seria a abastecedora, alimentadora da Renéxia Refinaria do Nordeste, aquela lá em Pernambuco, que esteve na mira da Operação Lava Jato. Como você também bem disse, é uma decisão estratégica dos Estados Unidos. Depois de inúmeras iniciativas da Venezuela, os Estados Unidos, que é o maior consumidor de petróleo derivado do mundo, vê na Venezuela a oportunidade de encontrar alternativas de fornecimento, até porque geograficamente são países relativamente próximos. Com o levantamento dessas sanções e promessas feitas pela Venezuela, é virra para crer, é bem verdade, né, meu caro Colombo? A Petrobras agora volta o seu olhar não só para a Venezuela, mas para a América do Sul como um todo. O Jean Paul Prat já tinha dito que estava olhando para oportunidade de negócio na Bolívia, lá atrás a própria Bolívia nacionalizou equipamentos, bens, ativos de petróleo, alguns que pertenciam até a Petrobras. A Venezuela tem enormes oportunidades de negócio porque tem reservas gigantes de óleo, embora muitas delas sejam de óleo pesado, viscoso, quase que um biche, mas é petróleo, né, e há uma corrida no mercado de petróleo para explorar cada vez mais essas reservas, porque o mundo vai passar em breve pela chamada transição energética, mas pela eletrificação. O Jean Paul Prat lembrou ainda que é uma indústria relativamente atrasada, obsoleta, quase que sucateada, e aí surge a oportunidade de parcerias e negócios do Brasil para com a PDVisa, da Petrobras para com a PDVisa, que é a estatal de petróleo da Venezuela. Vamos ouvir o que disse o presidente da Petrobras, Jean Paul Prat, sobre essa oportunidade, essa porta, essa janela aberta, após o levantamento de sanções que eram impostas há anos pelos Estados Unidos ao país vizinho. Vamos ouvi-lo. As sanções da Venezuela, elas nos inspiram a pensar em seriamente considerar investimentos na Venezuela. Absolutamente, pelo amor de Deus, não tem absolutamente nada a ver com questões ideológicas, afinidades políticas. Há uma possibilidade concreta. A Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo, maior do que a Arábia Saudita. Eles estão muito, mas muito precisados, muito necessitados de investimentos lá. As instalações, a indústria do petróleo, a cadeia produtiva, sofreu deteriorações muito sérias e é necessário uma renovação daquele processo todo, porque a Venezuela é um desses países que eu mencionei aqui, uma das estatais é a PDVisa, que tem condições, certamente, de ser uma das últimas produtoras de petróleo da era do petróleo. Esse, então, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prat, lembrando que o ator governo também já assinou um memorando de entendimentos, um protocolo de intenções com a própria Venezuela para tirar do papel um projeto lá de trás, lá do passado, que é trazer energia da Venezuela por uma linha de transmissão que sai da Venezuela e vai até a região norte do país. E reforçando também que, a partir deste sábado, mexida nos preços dos combustíveis aqui nas bombas, nas refinarias da Petrobras, começa a vender o diesel 25 centavos mais caro por litro, enquanto que a gasolina vai estar 12 centavos mais barato, viu, meu caro Colombo? É isso aí, cai a gasolina e sobe o diesel a partir de amanhã.